Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre trazendo aqui temas bacaninhas pra gente poder refletir e quem sabe melhorar o nosso dia a dia é muito bom poder conversar com você, entrar na sua casa e falar de temas que você mesmo escolheu pra que a gente pudesse estar refletindo aqui obrigadíssima pela sua companhia e obrigadíssima também a você querido semeador de boas novas que tem viabilizado estarmos no ar aí 24 horas por dia, 7 dias por semana levando o amor de Jesus a todas as pessoas da forma como fazemos aqui mesmo quando a gente fala sobre saúde, a gente está falando do amor de Jesus quando a gente fala sobre qualquer tema, a gente está falando do amor de Jesus essa é uma realidade, é assim que a gente transmite o amor do nosso pai muitíssimo obrigada semeador, porque você já entendeu isso você já entendeu que essa é a nossa missão, abençoar vidas, falar do amor de Jesus e é por isso que você ora por nós, é por isso que você nos ajuda financeiramente a estarmos no ar que Deus abençoe você, que ele que conhece o teu coração te cubra de graça, de misericórdia, te retribua com bênçãos espirituais e também com bênçãos materiais que ele abençoe a todos vocês que nos acompanham não apenas aqui no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que não podia ser mais atual um tema que merece ser falado a gente sabe que a Constituição, ela é a lei máxima de um país na verdade, todas as outras leis que regulam o Estado elas vão derivar da Constituição e nessas leis a gente vai entender o sistema e a estrutura política do país a gente vai entender os direitos e deveres de todos os cidadãos no programa de hoje, a gente vai falar sobre o Brasil e porque você pediu, nós convidamos especialistas para conversarem conosco, nos ajudarem a entender como funciona aqui no Brasil como funcionam os três poderes qual a função deles, como eles interagem como eles se relacionam começamos com o nosso informativo o poder executivo é exercido pelo presidente da república no caso do executivo federal juntamente com os ministros que por ele são indicados é a ele que competem os atos de chefia de Estado quando exerce a titularidade das relações internacionais e de governo quando assume as relações políticas e econômicas assumidas no plano interno típico do sistema presidencialista adotado no Brasil em outras palavras, cabe ao executivo a administração do Estado observando as normas vigentes do país ao poder legislativo, cabe legislar e fiscalizar sendo ambas igualmente importantes exerce também alguns controles como o político administrativo e o financeiro orçamentário pelo primeiro controle, cabe a análise do gerenciamento do Estado podendo inclusive questionar atos do poder executivo pelo segundo controle, aprovar ou reprovar contas públicas já no poder judiciário, cabe a função jurisdicional que consiste na aplicação da lei a um caso concreto que lhe é apresentado como resultado de um conflito de interesses isso aí, já no informativo a gente tem um detalhamento de funcionamento desses três poderes mas tem muita coisa a mais para a gente poder entender e fazer, estabelecer as relações vamos conversar sobre os três poderes para falar sobre esse tema recebo aqui no estúdio o Pedro Braz Martins ele que é cientista político volta aqui ao cabeça, né Pedro? Obrigadíssima Eu que agradeço pelo convite Muito bom ter você aqui de volta com a gente Muito obrigado Vamos entender, é momento bom para a gente falar sobre os três poderes? É, esse momento e todos os outros desde sempre, sempre é muito importante a gente discutir sobre o funcionamento das instituições da república não só, por exemplo, dos temas de corrupção que estão se debatendo agora mas também sobre o funcionamento, por exemplo para aprovação de políticas públicas, tudo isso É verdade, é verdade e hoje a gente vai falar menos sobre corrupção a gente quer entender mesmo esse funcionamento de uma maneira geral também conosco, Evandro Susequinde Evandro é cientista político mestre em ciência política também pesquisador primeira vez aqui no Cabeça com a gente é um prazer enorme ter você aqui Primeira vez, prazer é todo meu obrigado pelo convite Isso aí É muito bom a gente falar sobre Brasil e é preciso a gente entender como funciona o país se a gente entende uma coisa a gente consegue decidir melhor acompanhar melhor criticar positivamente É, eu endosso o que o colega Pedro disse é interessante entender as instituições não só nos momentos de crise mas a gente se preparar para as outras crises que virão não deixar que a história se repita É verdade, é verdade e crise, de uma forma ou de outra a gente tem sempre, né? De um jeito ou de outro mas elas acontecem ao longo da vida ao longo da vida Muito bom E completa o nosso time de hoje Álvaro Melo Álvaro é professor de História da Universidade Estácio de Sá também está voltando com a gente aqui no Cabeça prazer enorme Prazer é todo meu muito obrigado pela lembrança de me chamar novamente e é muito bom a gente estar aqui junto discutindo esse tema que eu acho que a sociedade brasileira precisa conhecer um pouco mais das instituições do país pra que possa entender melhor a sua condição de cidadão e de exigir os seus direitos que estão um pouco esquecidos, né? É verdade, é verdade Eu acho que conhecer os direitos conhecer os deveres porque um está muito correlacionado com o outro e a gente tem problema nos dois aspectos cada um de nós mesmo, né? A gente muitas vezes cobra muito do outro mas esquece a nossa hora de cumprir os deveres exercer os direitos, etc. E não exerce e depois reclama ainda tem isso, não é mesmo? Olha só, estava falando aí que a Constituição ela é a lei máxima de um país todos os países têm Constituição ou isso depende do sistema de governo como é que é essa história? Então, a Constituição já se tornou ter uma Constituição já se tornou uma tradição pelo menos no liberalismo ocidental existem algumas tradições que optam por uma Constituição não escrita como é o caso anglo-saxão mas a Inglaterra em si ela opta por uma Constituição não escrita opta pelo sistema do common law enquanto a nossa tradição um pouco mais ligada ao direito francês ela prefere a Constituição escrita o direito positivado como chamam Então, a gente pode entender nesse momento que Constituição é em termos do Brasil é uma definição uma opção do nosso sistema do nosso sistema político É na Constituição, por exemplo onde estão definidas as formas de governo por exemplo, no caso do nosso país que nós somos um país com uma forma de governo presidencialista nós somos uma federação isso é muito importante porque frequentemente nós discutimos a relação entre os três poderes apenas a nível da União apenas a nível do governo federal mas nós somos uma federação isso significa que nós temos também a mesma dinâmica dos três poderes com as singularidades em cada um dos estados e também nos municípios isso é uma novidade do Brasil para o mundo de uma maneira geral política porque aqui os municípios também são entes da federação também fazem parte da federação em pé de igualdade com os estados e a União diferente de outros países quer dizer a gente na verdade tem três poderes em três estruturas exatamente em três níveis com exceção com exceção do judiciário que no municipal ele também é regido pelo judiciário estadual aí fica no estado fica a Assembleia Legislativa Judiciário Estadual e Governador e no município o prefeito o Assembleia de Vereadores a Câmara dos Vereadores e o Judiciário Estadual mais uma vez é eu acho que seria um pouquinho demais mesmo a gente ter o poder judiciário também dentro do município a nível de município até porque muitas vezes é claro que a gente quer entender de vocês a vantagem dessa quebra desses níveis de estrutura mas às vezes isso acaba gerando uma certa inércia na resposta ao povo se por um lado a gente pensa que isso agiliza às vezes porque fica aquela briga quem é que é responsável pelo problema é o município é o estado é a união como é que é essa história toda mas antes de entrar nesse mérito eu queria que vocês pudessem esclarecer uma coisa que é uma pergunta bastante comum o que que significa quando a gente fala de por exemplo uma política de estado e uma política de governo o que que é qual é a diferença dessa história e que tipo de problema a gente pode ter quando a gente mistura as bolas política de estado com política de governo a política de estado ela é uma política que ela perpassa por vários governos o sistema único de saúde por exemplo é uma política de estado em geral as políticas quando são implementadas pelos governos elas recebem o nome de programas pode ser um programa social por exemplo um exemplo programa bolsa família qualquer programa a diferença básica entre um programa e uma política pública é que a política pública é a coisa em si o programa normalmente ele é uma política pública ou ele é uma maneira de intervir sobre uma política que já está dada como por exemplo o programa nacional de vacinação ele é uma uma intervenção específica dentro do SUS que é uma política de assistência à saúde que já está dada para a gente desde a constituição de 88 o programa normalmente está mais vinculado à marca à propaganda de um governo ele é usado como uma maneira uma marca que o governo tem para vender um produto para a sua população na eleição seguinte e falar olha eu fiz esse determinado produto e eu mereço os seus votos na próxima eleição para que eu leve esse produto à frente o somatório desses programas junto com as grandes reformas que nós temos constitucionais que nós temos é que levam a políticas de estado e o importante da política de estado é para justamente você evitar a intermitência das ações do governo mudou o governo mudou a posição ideológica do governo muda tudo acabou o SUS do dia para a noite não é justamente essa a importância de você ter uma política de estado pois é talvez esse seja um grande problema no nosso país não é não porque a gente diz que é política de estado aí entra o outro governo um exemplo muito bom que ele deu para explicar isso por exemplo seria uma política de estado da educação então se você tivesse uma política de estado não seria um governo que entra e muda não agora a gente vai fazer assim não vai ser mais assim então se for uma política de estado ela tem que ser cumprida independentemente de quem está no governo ela é uma política que foi implementada para o estado e para ser modificada muitas vezes está na constituição e aí precisa de uma emenda constitucional e é mais difícil fazer a coisa então por exemplo quando se fala muito em educação no Brasil eu costumo dizer não sei se eu estou muito certo ou não mas para que ela funcionasse ela primeiro precisaria de um debate nacional e depois ela precisaria de estar numa política de estado para que não seja modificada ao gosto de cada governante eu acho que sintomático do que o professor Álvaro colocou é que a gente vê principalmente no momento que a gente está agora onde uma política pública pode representar a salvação de um governo algumas políticas são colocadas de maneira muito rápida às vezes sem a discussão estava discutindo com o colega Pedro a reforma do ensino médio colocada por meio de medida provisória que em tese é um instrumento utilizado para urgência que requer urgência será que esse é o instrumento próprio para a gente discutir um assunto tão grave será que de maneira tão rápida a gente vê reforma da previdência tudo colocado a toque de caixa essas são discussões que se relacionam com os colegas o que acontece por exemplo no caso da reforma da previdência é o típico caso em que o governo ele não sabe se ele vai ter uma maioria no legislativo para aprovar a reforma então ele edita uma medida provisória a medida provisória ela tem força de lei só que como o próprio nome diz ela é provisória ela em algum momento ela vai ter que ser votada pelo legislativo para virar lei para virar lei ela só tem força de lei mas não é lei para virar lei então é uma estratégia comum que o executivo toma muitas das vezes e esse é um exemplo da reforma da previdência dele adiantar essa discussão e tentar ver se ele tem maioria não tem maioria também é uma maneira de tentar aprovar alguma coisa é muito mais difícil depois proposição conseguir derrubar um processo que já se iniciou e já se iniciou pelo meio da medida provisória perfeito muito bem vamos tentar aqui entrar para a gente poder cumprir o objetivo da demanda do nosso telespectador conversar sobre a questão dos três poderes aqui no Brasil a gente funciona é o sistema de governo do país ele funciona com três poderes distintos executivo legislativo e judiciário e eu gostaria que vocês pudessem comentar esses três poderes e como é que eles se relacionam eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo portanto eu dou uma paradinha agora e a gente já volta aí conversando sobre os três poderes no Brasil são três mesmo? vamos lá isso aí né a gente está vivendo um momento aqui no Brasil onde a gente está meio impactado por ações especialmente do poder judiciário o Brasil inteiro está aí meio sem entender muito o que aconteceu decisões tomadas pelo poder judiciário e eu acho que é bacana a gente poder entender então como é que é esse funcionamento eu vou falar um pouquinho executivo, legislativo e judiciário o que é cada um desses poderes? então o executivo, legislativo e judiciário eles são conhecidos por suas funções que são típicas são funções pelas quais eles são lembrados o legislativo por legislar e controlar as contas o orçamento manter o executivo na linha o executivo por governar junto ao seu gabinete ministerial por propor as políticas públicas e o judiciário não só por julgar mas pela administração da justiça em todo o território nacional e tem funções atípicas aí o telespectador pode perguntar ué mas não foi o presidente do STF que conduziu a votação do impeachment? justamente porque a constituição determina que naquele momento ele vai ele vai estar no legislativo aí da mesma forma ué mas quando o legislativo ele conduz uma comissão parlamentar de inquérito ele não está julgando? é uma função atípica que o legislativo exerce em que ele se torna um julgador e por fim o executivo quando ele faz o veto de uma lei ele pode ele pode argumentar que aquela lei é inconstitucional e por isso deve ser vetada quando faz isso ele está fazendo um exame de constitucionalidade acho que é bem por aí então na verdade embora existam essas distinções bem claras né que a gente fica judiciário executivo e legislativo mas em cada um deles na verdade se executa se legisla se administra o legislativo também consegue propor políticas públicas né e implementar várias delas muitas das vezes sem ir inclusive para o plenário né porque a gente às vezes a gente se atenta muito aos temas que são levados à votação no plenário por exemplo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal mas é importante para as pessoas terem em mente que o plenário é apenas o último momento de discussão de um determinado projeto antes do plenário existem as comissões né existem comissões permanentes sobre debates de diversos assuntos por exemplo a comissão de constituição e justiça que é a mais importante dentro da Câmara dos Deputados mas existe por exemplo comissão de educação de diversos temas de relações internacionais e essas comissões elas têm também um chamado poder terminativo significa que alguns temas podem ser efetivados ter votação final dentro das próprias comissões não necessariamente precisam ser levados ao plenário né a comissão me permita perguntar ela funciona a gente pode estabelecer um pouco esse paradigma a comissão embora seja uma coisa mais permanente é como se fosse um grupo de trabalho que ela vai na verdade estudar determinado assunto vai propor os mecanismos de funcionamento essa coisa toda com tudo isso formatado como qualquer instituição como qualquer empresa aí está tudo formatado está dizendo como é que isso deveria funcionar quais são as regras aí vai para quem decide poder exatamente são mais de são 513 deputados federais é muito mais fácil você conduzir a discussão em comissões menores e normalmente é submetido só para para votação no plenário mas tem também muita negociação de fundo antes de um tema ir à votação quem o coloca para votação normalmente já coloca tendo ideia de que ele consegue aprovar esse determinado tema que é do seu interesse pode ser por exemplo o poder executivo coloca um determinado projeto de lei para ou de projeto de emenda à constituição para ser votado como agora o tema da reforma da previdência ou da reforma trabalhista e também quando se fala em julgamento do legislativo muitas vezes é um julgamento que se fala político quando foi por exemplo o impeachment da presidente Dilma da ex-presidente Dilma houve um julgamento que foi dito era político não era um julgamento judicial porque aí isso fica a cargo do judiciário então quer dizer o legislativo ele normalmente ele faz um julgamento quando é o caso de um impeachment ou uma CPI é um julgamento muitas vezes político ele não tem validade jurídica assim para condenar ou para processar não é isso é um julgamento mais político depois pode ir para a instância do judiciário certo? eu quero conhecer como é que é a estrutura de cada um que organismos estão dentro de cada um desses três poderes mas antes queria perguntar para vocês esses três poderes eles são independentes entre si ou quem manda em quem se é que a gente pode colocar assim então eu acho que uma boa maneira de entender o sistema dos três poderes é pensando naquilo que se chama hoje de freios e contrapesos ou seja um segura o outro e depois o outro avança é um corta o bolo o outro escolhe o pedaço é simples assim se você for analisar o executivo ele pensa as leis as leis orçamentárias o plano plurianual a lei orçamentária anual o legislativo aprova o o presidente escolhe quem vai ser o ministro supremo mas o senado tem que aprovar e assim por diante se você pensar mesmo exemplo que eu já dei o impeachment tudo bem o senado vai julgar mas quem vai encabeçar esse julgamento vai ser o presidente do STF ou seja existe uma palavra-chave a interdependência entre os poderes existe a interdependência e os mecanismos pelos quais os poderes se relacionam por exemplo na relação entre executivo e legislativo o executivo quer propor um projeto de lei um projeto de emenda à constituição ele precisa garantir a maioria de que ele vai aprovar aquele projeto de lei ou projeto de emenda à constituição existem maneiras de se garantir essa maioria você pode ter uma maioria por exemplo formação de maioria por afinidade ideológica proximidade entre os partidos partidos que compõem a aliança no poder executivo como o Evandro estava dizendo o executivo também é composto pelos ministérios os ministérios por secretarias então tem um monte de cargos basicamente o legislativo tem duas ferramentas para conseguir construir maioria dentro do legislativo para aprovar um projeto uma dessas ferramentas são os cargos distribuição de cargos para os partidos para ocupar ministérios ocupar secretarias e a outra distribuição a execução na verdade de emendas parlamentares a emenda parlamentar é uma verba que todo deputado federal tem direito no orçamento da União para executar obras executar obras para utilizá-la pode ser por exemplo para construir uma ponte que seja necessária executar projetos executar projetos por exemplo dentro que ele normalmente vai executar dentro de um município onde ele foi bem votado ele vai executar aquele projeto para o eleitorado dele basicamente o que o Pedro está dizendo é o executivo para formar maiorias ele precisa dar algo em troca nem que sejam posições nos ministérios nem que seja orçamento para olha eu preciso fazer uma praça na minha cidade eu voto com você presidente nesse determinado projeto mas se eu fizesse essa praça na minha cidade meus eleitores iam gostar muito vamos fazer essa troca isso explica um pouco da inércia que estava sendo comentado a inércia em certo sentido ela faz parte da democracia do processo democrático se a gente pensa que a democracia é uma uma instituição uma instituição política inclusiva onde você tem um sufragio universal onde você tem que incluir dar direitos e deveres a toda a população nós vivemos numa sociedade plural sociedade com diversas classes grupos de interesses de alguma maneira para você ser inclusivo você tem que negociar com muita gente e negociar com muita gente com pontos de vista diferentes vai levar a uma demora natural no processo e muitas vezes ao mesmo tempo que a gente reclama da falta de agilidade a gente reclama da falta de negociação muitas vezes para se ter agilidade você não consegue negociar amplamente e isso aí pode dar um nó em muitas coisas e pode ser um argumento também utilizado para determinados movimentos determinadas até vou usar uma palavra meio forte mas manipulações porque eu não sei se meus colegas vão concordar comigo que é mais a área deles mas eu acho que no Brasil a gente está levando essas negociações a um termo que está determinando essas crises por exemplo nos Estados Unidos eu não sei dizer exatamente a que nível mas parece que você tem nos ministérios quando há uma troca de governo você vai ter uma mudança no primeiro e no segundo nível você não mexe em toda a estrutura de governo aqui no Brasil você mexe nas estatais você mexe em todas as empresas quer dizer tudo isso vai gerando uma uma descontinuidade administrativa então a mudança de governo significa também uma descontinuidade porque o grupo que entra vai começar a mexer em todos os projetos claro que um presidente vai nomear o seu ministério que são seus homens de confiança e os ministros vão ter os seus secretários mas aí para aqui no Brasil você tem o famoso primeiro escalão segundo escalão terceiro escalão e aí quando um deputado é infiel aí corta-se todos os apadrinhados dele aí não é mais uma negociação já é aquilo que costuma se falar às vezes um partido que eu quero aquele ministério mas com a porteira fechada ou seja aquele ministério é meu então isso aí é que complica um pouco as coisas no Brasil porque todo esse processo de negociação de ter algum tipo de moeda de troca para você poder conseguir a maioria de votos conseguir dentro de um processo negocial político isso é normal isso precisa existir em todos os lugares o problema não é isso né eu acho de existirem os mecanismos de negociação de existirem as possíveis moedas de troca o problema eu acho que é o que você levantou agora né Álvaro um pouco é do no que que isso se transformou no nosso país é do ponto de vista de operação e de permitir que as coisas aconteçam com o foco naquilo que o país precisa ou naquilo que mas é importante frisar também que assim existe o que nós citamos são as moedas de troca legais existem moedas de troca legais o mensalão é um exemplo os mensalões né compras de votos enfim acho que é uma questão interessante para a gente discutir sobre partidos políticos também como estava se falando é que o custo dessas negociações aumentou muito ao longo dos últimos anos né talvez dos últimos 10, 15 anos pelo pelo excesso da fragmentação partidária dentro da do congresso nacional ou seja do número de partidos representados dentro do congresso nacional o problema é que você passa a ter um maior você tem que negociar com mais mais entidades né e isso obviamente aumenta os custos da negociação isso pode ser também uma uma questão para a gente pensar o aumento dos indícios de corrupção né porque quando nós pensamos em corrupção muitas das vezes vem a cabeça apenas enriquecimento ilícito às vezes não está em discussão enriquecimento ilícito às vezes a maior parte da corrupção desviada num determinado caso é justamente para o financiamento eleitoral porque nós temos uma tivemos um aumento da competitividade eleitoral muito grande nos últimos anos e com o aumento da competitividade entre os partidos e os candidatos né dado num cenário com mais partidos mais candidatos e um comparecimento eleitoral altíssimo o Brasil tem um dos maiores comparecimentos eleitorais em todo o mundo que eu acho louvável você aumenta o custo aumenta o custo de campanha e se esses candidatos não conseguem haver esse dinheiro para as campanhas de maneira lícita muitas das vezes eles vão buscar esse dinheiro de maneira ilícita é o meu destaque para os mecanismos as moedas de troca foi com perfeito entendimento de que o que vocês citaram são moedas de trocas lícitas e é nelas é para elas que eu digo são normais elas precisam existir ninguém faz nada sem possíveis moedas de troca isso é do jogo político o problema é que essas moedas de troca começaram a ser tratadas de uma outra forma num toma lá da cá que em vez de permitir um sistema político saudável vem aí engessando a gente sabe que isso aconteceu com o Obama isso aconteceu com a Dilma em determinados momentos ficando sem uma possibilidade de governar porque eu só voto se você me der isso aquilo etc e isso engessa efetivamente qualquer país é muito importante para o telespectador entender a naturalidade disso o que a gente está tratando aqui é de um de um deputado de um representante olha eu quero favorecer a minha reforma do ensino mas eu posso votar com você se você quer favorecer o empresário o microempresário individual esse é o tipo de negociação que a gente está colocando essa é a negociação saudável você quer favorecer os seus eleitores e eu quero favorecer os meus isso não há problema algum mas pegando um pouco do que o gancho do que o Pedro estava colocando talvez existe uma falta de moralidade na sociedade uma falta de ética mas o nosso papel é verificar a história é verificar as instituições e ver maneiras que a gente pode conseguir por meio do desenho institucional tentar inibir essas práticas rever os seus conceitos éticos e morais obviamente queria que sim mas isso está fora do controle dos cientistas políticos dos historiadores dos sociólogos mas por exemplo vou dar um exemplo aqui bem didático teve aquela onda de saques no Espírito Santo quando teve a greve da polícia militar conforme a mídia foi mostrando os saques as pessoas tiveram um lápice de consciência e resolveram devolver os produtos ou seja a gente não pode consertar o mundo mas o que a gente pode ser esse ponto que a mídia interviu pode ser um ponto em que alguma mudança no design institucional fala não, não faça isso desincentivar dar pequenos desincentivos para que certas coisas não aconteçam e a mídia é sempre um potencializador de identificar potencializar socializar a informação levar a todos mas qualquer um de nós pode ser um agente nessa sociedade ficando o gancho também do que o Evandro falou é preciso que o telespectador também tenha em mente que devido as crises que a gente tem tido atualmente no Brasil a negociação política ela começa a ter uma conotação de algo totalmente errado é preciso a gente entender que a negociação faz parte da política não existe política sem negociação o grande problema é o que está envolvendo essa negociação se é uma negociação ilícita como já foi falado aqui ou ilícita mas é preciso que a gente tenha cuidado de não condenar quando se ouve falar de negociação que aquilo ali já tem alguma coisa ilícita porque a negociação faz parte da política política sem negociação não existe eu acho que duas coisas dentro do que você está colocando são bem bacanas uma é a gente poder resgatar tanto o conceito de negociação quanto o conceito de política política hoje a gente ouve falar de política da náusea aqui no Brasil a gente ouve falar de política da náusea no estômago porque parece que é sempre esse jogo de interesses individuais onde as pessoas ou os nossos políticos eles estão olhando para si mesmo não estão olhando para o povo mas a gente sabe que tem gente ainda nesse contexto que faz diferença que está assim voltado para os interesses do povo e a gente tem que começar a descobrir tem que começar a descobrir acho que hoje a maior crise que a gente tem é poder olhar para o nosso contexto e dizer quem quem em quem a gente ainda pode confiar sem ficar sem aquele susto de que a gente vai confiar e de repente vai descobrir que pisou numa casca de banana haja visto os últimos governos que a gente teve é a grande discussão que a gente teve agora esse julgamento da chapa Dilma Temer onde o povo inteiro apostou num governo votou dentro de um propósito de mudança genuína e a gente começa a ver que todo esse sistema foi utilizado de uma forma a manipular foi utilizado para fazer caixa de campanha essa coisa toda e é por isso que nesse momento o Brasil está de luto mesmo às vezes de luto nem apenas por conta da decisão que foi tomada mas pelo reflexo dessa decisão num voto de confiança que o povo tinha e que foi bater onde foi bater onde eu já preciso ir para o intervalo de novo vou para o intervalo e queria voltar vocês disseram falando sobre os três poderes hoje a gente tem a importância desses três poderes que na verdade nenhum governa sozinho mas eles são reguladores um propõe outra prova o outro realiza para realizar ele precisa de aprovações e de definições do outro sistema então é um sistema conjunto de governo mas a gente tem assim de repente o executivo o presidente ele define ministros de justiça como é que essa justiça esse ministro de justiça ele pode ser isento se ele depende da indicação do outro queria um pouco a opinião de vocês e a opinião de vocês também sobre a efetividade desse sistema de governo com três poderes embora ele se associando no comando do estado de forma conjunta logo depois do intervalo vamos lá isso aí você pediu e a gente está aqui conversando sobre o sistema de governo do nosso país três poderes que governam conjuntamente cada um no seu papel mas numa interdependência que a gente considera entende que ela seja positiva vamos começar por aí como é a avaliação de vocês sobre a efetividade desse sistema de governo então sobre a pergunta sobre a efetividade em si é um sistema que tem tudo para funcionar em tese ou seja alguém propõe uma lei outra pessoa aprova uma pessoa pode vetar e mais do que isso o Pedro citou a comissão de constituição e justiça dentro do legislativo para que ela serve para verificar se um projeto é constitucional para evitar que posteriormente o supremo tribunal federal no meio de uma ação direta de inconstitucionalidade diga que uma lei não é inconstitucional é inconstitucional e acaba com todo um esforço de mobilização política para passar uma determinada política pública isso já aconteceu em diversos casos e é por isso que é interessante notar como esses poderes estão interligados mas quanto a pergunta que foi feita antes do comercial muita gente tem dúvida mas se o presidente da república indica o ministro supremo tribunal federal ele não está enviesado é interessante notar que isso volta para a nossa discussão sobre limites institucionais que são dados sim o presidente da república ele escolhe em tese o senado sabatina e tem que decidir olha esse aqui eu acho que não esse aqui e é uma maioria que tem que ser alcançada ou seja que tem que agradar não só quem é aliado do presidente mas outras pessoas ou seja tudo feito para que não seja uma escolha enviesada e ainda assim ao longo do tempo se você olhar bem alguns presidentes da república escolheram ministros que foram fiéis ministros do supremo tribunal federal mas se você olha outros por exemplo a gente tem no mensalão um caso conduzido por um joaquim barbosa que foi indicado por lula da silva e aires brito também foi indicado por lula e acabou gerando muita insatisfação e quem dirá de estofre ele foi visto como o escolhido pelo governo do partido dos trabalhadores e que não há indício nenhum de que ele vote conjuntamente com o que pensa o partido dos trabalhadores justamente que as instituições dão algumas garantias como independência e redutibilidade de salário ou seja ele não pode ser tirado do cargo o ministro do STF justamente para ele pensar olha eu sou independente não preciso julgar com ele algumas vezes acaba não dando tão certo assim e cabe a nós pensarmos se a gente quer rever as instituições com certeza é importante a gente ter em mente que a relação essas instituições dos três poderes e a nossa forma de governo elas não foram feitas ontem elas na verdade elas tem uma história elas fazem parte da história da república a gente tem mais 120 anos de história de república e o professor pode falar muito melhor sobre isso acho que ele te chamou de velho a república que é velha mas é importante notar como que é difícil propor uma coisa nova em geral as reformas elas propõem pequenas alterações que vão se acumulando ao longo do tempo e vão criando esse sistema de governo esse sistema de governo apesar de que alguns mecanismos são realmente pensados vamos mudar as leis eleitorais para tentar enfim propor para tentar induzir determinado comportamento para tentar por exemplo induzir um voto ideológico vamos fechar a lista na próxima reforma eleitoral tudo bem existe essa análise mas algumas outras coisas fazem parte da história do país por exemplo a discussão sobre a proporcionalidade das eleições no Brasil se vai ser eleição proporcional ou majoritária as eleições no Brasil faz parte da história do Brasil das eleições proporcionais então é difícil algumas coisas para mudar exigem um peso tão grande de novidade devido a essa história essa tradição que nós temos que inviabilizam grandes mudanças e vão se acumulando vai sendo na verdade as instituições vão sendo um acúmulo de pequenas mudanças processadas ao longo do tempo e às vezes nas pequenas mudanças a gente não consegue ter atitudes que realmente deem um salto um salto de qualidade um salto de um diferencial efetivamente significativo eu queria sim colocar dentro do que vocês estavam já sinalizando nessa questão do presidente poder escolher um ministro o que pode deixar a prática muitas vezes provoca um desconforto mas na verdade o erro o problema digamos não existe na indicação um profissional é um profissional e quando ele é um profissional de qualidade ele não vai ficar ali vendido ou porque foi indicado ele ter que se submeter e ter que ficar necessariamente aceitando projetos e processos então há profissionais e há profissionais e o sistema que a gente está vivendo não é que ele esteja a gasto ou ele não seja adequado eu acho que o grande problema é da maneira como ele está sendo utilizado então é claro que o presidente ele não vai escolher alguém que não seja da confiança dele normal agora com que objetivo ele está escolhendo aquela pessoa é para o bem do país é para o bem da construção que ele quer fazer no seu governo ou é como a gente está vendo hoje por outros motivos propósitos que não são muito confessáveis ou não são nada confessáveis esse é que é o grande problema que está acontecendo no país então a gente de ser uma república de ser uma democracia nós estamos quase partindo para uma aristocracia porque quem está no poder não sai você está não sei se o Evandro vai concordar comigo mas a gente partiu para uma casta que está partindo para hereditariedade hoje nós temos filhos de deputados filhos de senadores e isso ficou de uma forma no governo que a gente não consegue visualizar como é que vai moralizar o sistema não que ele seja inviável ele está sendo mal utilizado e aí a gente defende defende nós queremos uma democracia queremos sim mas há controvérsia de que a gente esteja vivendo uma efetiva democracia realmente eu acho que a gente tem que prestar nós cidadãos temos que prestar atenção nessa questão eu achei muito interessante esse ponto que você levantou do profissionalismo dentro do Supremo Tribunal Federal porque a gente nem precisa ir até a relação com o presidente para verificar isso eu posso de uma maneira muito concreta por exemplo a lei orgânica da magistratura coloca algumas vedações na relação do ministro com a mídia aí você vê ministros que dão declarações antes durante e depois do julgamento sobre aquele caso quando não deveriam falar fora dos autos já outros ministros como Teori Zavas que era um ministro muito sério sempre escolheu a descrição sempre escolheu ficar longe dos holofotes outra coisa a constituição veda a atividade político partidária tem alguns ministros que são totalmente discretos não aparecem com senadores com deputados outros são pegos negociando emendas entre um senador e outro e diz que isso é hipernormal tem uns que são absolutamente discretos tem outros que explicitamente mandam a modéstia às favas exatamente ou seja se a constituição diz que é vedada a atividade político partidária e você a pedido de um senador pede para outro senador votar uma emenda endossar o quórum isso é atividade política eu estou meio oprimida pelo tempo mas eu não queria deixar de comentar dois aspectos com vocês um é que a gente vê nessa relação e a gente diz o sistema é bom porque um poder controla o outro poder essa coisa toda mas o que a gente está vivendo no nosso país é uma percepção um esforço de uma retomada é verdade e essa esperança esse olhar a gente não pode desistir dele mas o que a gente vê na prática é que esse controle esse acompanhamento de um poder em relação ao outro ele meio que nos levou para o buraco porque quem é que tem acompanhado o executivo para evitar o mundo de fraudes que a gente teve dessa questão toda de repente você tem um tribunal de contas que é para acompanhar as contas um que é para fazer as leis e etc acompanhar as leis quem é que está acompanhando nada quem é que está acompanhando porque que a gente chega numa situação como a gente chega e de repente todo mundo fica tirando né é a sua responsabilidade como é que é isso posso fazer uma analogia por favor se a política fosse o futebol nós estaríamos aqui discutindo as regras do jogo e não a qualidade técnica dos times que estão entrando em campo de alguma maneira a gente está discutindo qual é a regra dos processos a regra para a tomada de decisões isso repercute em parte sobre quais decisões vão ser tomadas mas em geral a qualidade das decisões que são tomadas dependem dos governos eleitos não só dos governos para o executivo mas dos congressistas que são eleitos pela população em última instância depende da qualidade do voto das pessoas não apenas do voto mas de acompanhar o processo eleitoral e na eleição seguinte tendo acompanhado as pessoas nas quais ela votou e em outros políticos também conseguir punir aqueles que ela não gostou não dando seu voto ou beneficiar outros dando seu voto para aquela pessoa eu queria tentar colocar dentro do que você falou Pedro uma coisa assim as regras elas existem mas as regras elas são praticadas por pessoas e aí a qualidade dessas pessoas a qualidade desses profissionais a qualidade desses políticos vai fazer toda a diferença e se a gente reclama da funcionalidade entre os poderes e da falta de controle de um e de outro nós povo população nós que votamos temos que fazer esse tipo de controle naqueles que elegemos para que e cobrança para garantir que eles possam cumprir e não fiquem aí com discursos falsos quando chega em campanha política todo mundo tem programas maravilhosos né esses programas não acontecem e a gente fica ó e pegando o exemplo dele do futebol né logicamente que em futebol o que é importante a vitória ou a derrota é decidida no campo né no Brasil pegando essa analogia o que está sendo decidido é no tapetão ou seja entre os dirigentes não vale o que está sendo feito no campo que é o legítimo está sendo feito entre quatro paredes no tapetão como a gente costuma dizer em linguagem esportiva quando os dirigentes é que decidem os resultados né então eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil infelizmente e a gente muitas vezes está vendo que algumas leis elas são alteradas para atender interesses pontuais e específicos né isso que é duro isso que é duro eu já preciso para o meu último intervalo gente já volto para comentários finais nossos tá bom vamos lá isso aí gente falando de Brasil né falando de Brasil do nosso momento político do nosso sistema de governo aí e aqui nosso tempo final para fechar o programa quero mensagem final de vocês aí para o nosso telespectador porque é um tempo onde a gente luta o brasileiro hoje luta contra uma questão assim de descrédito total e de poder ver luz no fim do túnel de confiança no nosso país o Álvaro estava falando ali em algum momento sobre quanto que parece as pessoas até já dizem ah você é sonhador se a gente fala em amar o nosso país né mas é é é é sonho é utopia sepoliana a gente falar em amor à pátria não não é de jeito nenhum né a gente tem que ter realmente um projeto de país de longo prazo é importante ser discutido agora acho que a gente também tem que tomar cuidado para não cair em nacionalismos falsos né estão cheios de nacionalismos falsos por aí ainda mais em época eleitoral também né às vezes não adianta de nada se reivindicar demais o nacionalismo e falar no discurso mas na na prática é ser bastante diferente por exemplo na condução dos assuntos econômicos ou enfim na própria moralidade da da condução do jogo político eu acho importante a gente sobre essa questão de de corrupção por fim acho que discutir assim é pelo menos não cabe a nós aí falo como cientista social né cientista político mais especificamente é discutir sobre a moralidade das pessoas né a gente parte de um pressuposto de que as pessoas é são assim vão se comportar assim de alguma maneira isso pode ser mudado pode mas o nosso papel ao menos agora é tentar pensar regras que inibam com que as pessoas tenham esse tipo de 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 comportamento em que elas olhem para o custo-benefício da da sua atuação corrupta e pensem é melhor eu não fazer isso é melhor eu seguir pelo pelo caminho lícito porque senão eu vou acabar pagando um preço muito alto por isso é por isso que eu diria que mais do que é um papel de inibir que as pessoas façam isso é transformar né efetivamente transformar a mentalidade para que as pessoas entendam que esse não é o melhor caminho nem individualmente nem para o todo do nosso país né eu endosso o que o Pedro falou é preciso muito cuidado é porque se é verdade que durante um 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 andamento normal da democracia a gente espera representantes que cuidem da saúde da educação em tempos de crise a gente baixa as expectativas e começa a querer qualquer um que traga um pouco de ordem e essa baixa já fizemos isso algumas vezes e essa baixa de expectativa é que pode ser perigosa o que eu deixaria assim para o telespectador é que quem vai decidir se esse é o crepúsculo da democracia ou uma nova alvorada é o povo continua sendo o povo ainda que o andamento de tudo isso nos deixa um pouco letárgico é preciso coragem falei professor Álvaro o Toqueville diz que das primeiras manifestações de revolta até a revolução francesa se passaram 30 anos o que para a história não é nada mas na nossas vidas é tudo é são diferentes gerações então é preciso ter a cabeça no lugar ter cuidado com com alguns aventureiros na política e sempre 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 cobrar as instituições ué fim do foro privilegiado talvez prisão em segunda instância talvez olhar as instituições e não cair nessa paixão da guerra do bem contra o mal é verdade a gente fala muito aqui no nosso país em democracia mas a gente ainda tem um país onde é tudo para alguns e nada para outros né uma divisão muito grande e enquanto a gente tiver essa divisão muito grande muito difícil da gente efetivamente poder falar em democracia falar em uma sociedade justa é aí com relação ao patriotismo ou amor à pátria né eu acho que no Brasil isso caiu muito em desuso né porque a gente teve ao longo de toda a nossa história não um patriotismo né não se ensinou patriotismo se ensinou ufanismo né aquilo de de ser ufanista de que nós somos os melhores que nós somos o país do futuro mas não dentro do conceito do que realmente é o patriotismo eu falava com eles que é me lembrando dos três poderes o principal autor né dessa ideia que é Montesquieu ele falava que para que isso funcione é preciso que haja a virtude a virtude que ele que ele definia era o amor à pátria ou seja o político aquele que está no poder ele tem que estar imbuído desse sentimento porque se ele não tiver imbuído desse sentimento nada vai funcionar e o povo que está votando nesses políticos também tem que ter esse sentimento né e essa interpretação correta do que vem a ser o destino da pátria né Álvaro a gente encerra com a sua fala porque quando a gente fala assim né amor à pátria significa amar os brasileiros né amar o nosso país amar essa comunidade e querer que nós tenhamos uma vida plena e abundante né uma vida digna uma vida amar a pátria é amar o povo brasileiro muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês Mude Tente mudar Cabeça pra cima Mude 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 Legenda Adriana Zanotto